Uma distribuição de cestas básicas para moradores de Recife terminou em tragédia nesta sexta-feira. Durante a ação, o teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição caiu atingindo os fiéis que estavam no local. Já foram confirmadas mortes e há mais de 20 feridos. Na rede social X, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade às vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento. De acordo com o prefeito da capital pernambucana, João Campos, a maior parte das vítimas foram retiradas com escoriações leves e estão em unidades diferentes de saúde. O político acrescentou que as autoridades estão investigando uma possível relação do acidente com a recente instalação de painéis solares na igreja, bem como uma possível falha estrutural. A prefeitura de Recife decretou três dias de luto na cidade. Uau!